Conselho Federal de Medicina e Conselhos Regionais de Medicina Defendendo princípios, aperfeiçoando práticas A saúde brasileira vive um momento que eu diria terrível porque nunca ela foi tão desconsiderada por esse atual governo Não se trata só de subfinanciamento crônico Se trata de mau uso, se trata de desperdício Se trata de não priorizar a saúde brasileira com a importância devida Quando nós fizemos o levantamento a respeito do orçamento nos últimos anos nós descobrimos que no PAC-2, por exemplo, o PAC da saúde 10% apenas das obras prometidas é que foram efetivamente concluídas Para ter noção da dimensão disso, cerca de um pouco mais de 24 mil obras foram prometidas, anunciadas Isso o governo sabe fazer muito bem Usar a mídia, fazer propaganda das suas ações Ou seja, apenas cerca de 2.500 obras foram concluídas O que é lastimável Isso porque o governo não investe Além de ter uma gestão que é absolutamente incompetente Nós precisamos de governantes comprometidos com a saúde do brasileiro que saibam usar o dinheiro dos nossos impostos porque o povo brasileiro precisa de respeito antes de tudo Conselho Federal de Medicina e Conselhos Regionais de Medicina Defendendo princípios Aperfeiçoando práticas